Oi gente, no vídeo de hoje eu vim ensinar como você ganhar seguidores aqui no Instagram Bom, como vocês estão vendo aqui eu tenho 44 seguidores, ok? E, então, vamos lá Bom, eu vou dar dicas aqui também pra você que, né, ganha muito mais, muitos, muitos seguidores, ok? É, uma dica, gente, é você fazer publicações, tá? Publicações é postar fotos, tá bom? E é isso Segunda dica, antes de começar o vídeo, né, a dica toda, o tutorial Quero pedir aqui pra vocês, se vocês fizerem essa dica, não tenham conta privada, tá? Porque isso não vai dar muito certo, não Então, vamos lá Bom, você vai aqui na lupa Nessa lupa De pesquisa E pesquisa aqui, olha Um... Uma pessoa aqui famosa, né? Eu pesquisei aqui Now Nighting Olha Tem muitos seguidores Eu sou um deles, então, né Você vai nos seguidores da pessoa que você escolheu Isso é pra mais ou menos, né, pra quem sabe Viu meu último vídeo, né? É como ganhar seguidores no Tik Tok Vai saber o que é que eu tô fazendo, tá? Então, é quase a mesma coisa que eu vou fazer no vídeo de hoje, tá? Então, você vai seguir todas as pessoas, olha E não usam aplicativos, porque isso... Isso... Se você usar aplicativos, gente Os aplicativos podem roubar a sua conta, tá? Então... Não usem aplicativos Ó, tô seguindo aqui bastante pessoa É... Sempre contem, gente Quantos... Quantas pessoas vocês estão seguindo Porque senão Você pode Seguir tantas Que depois você não vai conseguir Seguir mais Ok? É meio Difícil assim Mas, olha Se eu segue E... Seguindo aqui, né? E pronto, gente Agora, depois que você seguiu As pessoas Eu não vou seguir mais Porque senão vai demorar muito, né? Então... Eu vou parar de seguir Todas as pessoas que eu tô seguindo Olha Na hora que você parar de seguir Todas as pessoas Você... Aí que você vai ganhar Ah Meu Deus Eu saí do aplicativo Então Você para de seguir Todo mundo aqui Eu tô parando aqui De seguir Mais aqui Ai, meu Deus Para Ó, gente Uma pessoa Já Duas pessoas aqui Já me seguiram Façam essa dica, gente Porque é muito boa Bem prático também, né? Para quem Tem que ganhar E não E não tem E não tem Não sabe, né? Como fazer, né? Para ganhar Tô seguindo mais pessoas aqui Porque, gente Eu não sei Quem eu tava seguindo Então Parando aqui de seguir, ó Seguindo E aí você faz isso Até onde você quiser Mas a dica é não Seguir muitas pessoas Assim também E... Porque senão Se você seguir muitas Você vai parar de seguir muitas E... Eu não aconselho, olha Tava 44 Agora eu tô 48 Agora eu tô 48, ó Realizado Então Uma, duas, três, quatro É, cinco Então Me seguindo Eu vou parar aqui De seguir elas, né? Porque eu não quero Não quero seguir ninguém, não Porque é só uma dica, né? E, ó Pronto, gente Olha Você faz isso Até O tanto de seguidores Você quiser, tá? Então, gente Essa foi a dica Tomara que tenham gostado Deixe seu like E se inscreva Tchau